Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo-resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do novo lançamento da editora Pipoca e Nankin, Henri Deserré Landru, publicação do Mestre Chabotet. É o quarto álbum desse quadrinista europeu que chega ao Brasil, todos pela editora Pipoca e Nankin. Mais um trabalho gráfico muito bacana para essa publicação. Estou mostrando aqui para vocês. Material que conta com capa dura, papel offset preto e branco, 148 páginas, ao preço de R$ 79,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Esse quadrinho vai trazer a história de um dos maiores serial killers da França, uma história ambientada no período da Primeira Guerra Mundial. Uma história que traz ali um caráter um tanto biográfico, mas não tanto assim. O protagonista, ele aplicava pequenos golpes ali na França, na cidade de Gambais. Ficou conhecido como o Barba Azul de Gambais. Um cara que cometia estelionato contra mulheres. Basicamente, por conta da Primeira Guerra Mundial, muitas mulheres acabaram ficando viúvas, ou mesmo sem tantos pretendentes, que eram enviados para a Primeira Guerra Mundial, e acabavam ou não voltando, ou ficando adoecidos, ou sem condições de sustentar uma família. Então, ele colocava nos jornais um anúncio de que era um bom pretendente, procurava uma esposa, e realmente você percebe que era um cara de boa lábia. Um cara que tinha o dom para seduzir essas mulheres. E com isso, ele acabava cometendo um crime muito maior. Basicamente, ele tirava o dinheiro das vítimas e depois as matava. Mas será que essa é a verdade dos fatos, ou apenas a versão das autoridades francesas? Será que existiam provas suficientes para condenar o Henri Desiré Landrou? Será que não existia algo a ser acobertado? O Sabote, de uma forma muito interessante, vai apresentar a versão do réu, ou o que ele imagina ser a versão do réu. Até porque o Henri Desiré Landrou, durante o julgamento, ele foi muito enfático. Ele proferiu as seguintes palavras. Só tenho uma coisa para dizer. O tribunal se enganou. Nunca matei ninguém. É minha última contestação. Ele se diz inocente. E aí, o Sabote, ele vai criar uma história em que ele apresenta essa versão de inocência do protagonista da história. Você sente uma pegada um pouco do inferno do Alan Moore, mas sem ser prolixo daquela forma, com diversos textos, diversas referências. O Alan Moore fez um trabalho muito minucioso. Não que o Sabote não tenha feito isso dentro da publicação, mas ele basicamente vai pegar a história em si, dos assassinatos, e ele vai reimaginar esses fatos na versão do Henri Desiré Landrou. E a narrativa dele é realmente um diferencial. Ele sabe contar uma história. Apesar de não trazer uma narrativa inovadora, original, com um certo experimentalismo, algo que a gente percebe nas outras obras do Sabote, que foram lançadas pela editora Pipoca e Nankin, você ainda tem aquela característica que é intrínseca do Sabote em contar uma história com cenas muito bem marcantes dentro da história, num ritmo mais cadenciado. Mesmo quando tem ação dentro da história, você percebe que é como se fosse um filme, onde aquela cena mais chocante vai se desenvolvendo aos poucos dentro da trama. Além disso, a arte dele é um espetáculo, é um cara que brinca muito bem com o preto e branco, a construção de cenários da França da época é muito bem retratado, assim como a vestimenta dos personagens. Então ele consegue realmente colocar o leitor dentro do clima, envolvendo a França da Primeira Guerra Mundial. Em suma, nós temos aqui uma obra com uma narrativa clara, direta, objetiva, mas com aquelas peculiaridades que só o Sabote consegue fazer nas suas histórias. E eu gostei bastante da forma que ele constrói toda essa história, ao invés de simplesmente reproduzir o que foi estabelecido como oficial em relação aos crimes envolvendo essas mulheres. Aqui ele vai além, ele quer explorar o que o Enge Desirê Landru poderia alegar em sua defesa. Ele não fez nenhuma contestação lá no julgamento, ele permaneceu quieto durante praticamente todo o processo, somente no final que ele diz aquelas palavras que eu já mencionei para vocês. Então eu gostei bastante de ver como que o Sabote resolve toda essa questão, colocando de certa forma uma dúvida na cabeça do leitor, será que ele realmente foi culpado ou não desses crimes? Será possível que o que ele narra dentro dessa história poderia realmente ter acontecido? Então ele criou uma história realmente muito interessante e ao final da publicação ele aí sim apresenta os fatos que são oficiais em relação ao protagonista dessa história, esse assassino sedutor, pontuando muitas coisas interessantes sobre a vida dele. De qualquer forma, galera, nós temos aqui mais uma grande obra do Sabote e eu dou a nota 9 para essa publicação, um material que quem gosta de investigação criminal, serial killers, com certeza vai curtir esse trabalho. Não é a melhor coisa feita pelo Sabote, mas ainda assim, galera, continua em altíssimo nível. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Fui!